Fala galerinha, quem tá falando é o Miguel, dá um like, se inscreva no canal, hoje eu tô jogando é, o nome mesmo, eu tô jogando o nome, é Roblox Fradmin, eu fiquei alguns minutos aqui sem lembrar o nome. POP HENDRIGO, POP HENDRIGO, pronto, você ficou sem a árvore, já era, vai ter que comprar. Ai sim. Ai sim. Ai sim, meu Deus. Meu Deus, o cara quer me matar, galerinha, em 3, 2, 1 e... Não deu tanto certo. O sushi vai morrer. Se tinha um botão que faz um barco, eu ia correr do sushi. Bora lá galerinha. Deixa o menino em paz. Deixa o menino em paz. Se você está com fome, seus ouvidos vão tudo acabar. Eu falei agora que é muito alto. Explode. 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 Ô, Endrigo, pode chorar, porque você não... Endrigo! Não, e da menina é Endrigo. Pronto, você morreu de novo, Endrigo. Otaku, qual que é? Espera aí, bora escolher uma arma aqui. Morre Otáculo. Matei Otáculo. Fim de solito. Caldeir de meu carro. Léo Endrigo até agora tá ali. Toma! 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 Ah, vou te matar. Vem aqui. Vem aqui, eu vou te... Olhar sushi. Pisa na cabeça. Bora lá, garelinha. Vocês vão ver vocês. Pronto! Ah, vou te matar, Endrigo. Endrigo, fica no seu lugar de sempre, sou. Fica no seu lugar de sempre. Fica no seu lugar de sempre, na jaula. Epa! Mas eu vou te matar. Fica no seu lugar de sempre. 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 Acabo com tudo. Bora voar, pispa, sooo. Bora lá, galera. Ice Bielzera. Ice Bielzera. Vou me matar. Aqui ó, se eu tirar o L de seu nome, é Bielzera. Você vira Bielzera. Vamos ver o L de seu nome. Vamos ver o L de seu nome. Merda. Meu Deus. Um Jairo. Pronto. Bora matar o Bielzera. Pegar todos... Obrigado, Bielzera. Obrigado, Bielzera. Obrigado, Bielzera. Obrigado, Bielzera. Bora. Bora matar esse caramelito. Vai ter, vai, vai acabar. Bielzera. 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 Bora, galerinha. Vai morrer, meu filho. Bielzera. 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 Tem alguém aqui Bora matar o Biel Fuja do Miguel para não ser Jolado de novo Já sei Ai que Biel Zera Acho que é porque eu estou usando essa palavra muito Galdito raro Morreu Bora caçar o malandro Cadê o bicho Aqui o narito Tá pegando fogo Tá pegando fogo Batei o narito raro Acho que sim Ah também quer ficar preso Já e o mongodeta Já e o mongodeta Já que você também queria ficar preso Tá preso aí com todo mundo Um saiu Único jeito Ô mongo É sair do jogo Não Jaios 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 silky Pronto Você está preso Todo mundo está Todo mundo está preso Só usando o botão O Jaios Já está Despreso E caiu do jogo Bora matar os caras Todo mundo está querendo me matar A necla Coitada Da bichinha Bap Popsilk 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 Pronto Saiu Será que o Biauzera saiu do jogo? Um saiu Já saiu do jogo Tchau galerinha Até a próxima Não esquece de ativar o sininho Ô galerinha Se você não se inscrever nesse canal Eu vou puxar seu pé Com a espada mais forte do Roblox Com a espada mais forte do jogo